Fala aí galera, então Esse vídeo aqui agradecendo a todos Que acompanharam o detonador do Modern Fire 2 Comentaram que o cara não gostei Ou não gostei Ou então que se inscreveram, né É isso aí, então Eu queria mandar um abraço Para todos os meus parceiros aí do Youtube, né Eu tenho vários amigos, né E os que são canais parceiros Eu uso de voo no meu E eles fazem o mesmo, né No deles Bom, nessa parte aqui você pode até matar os caras Se você quiser Uma cravo segurando nada Bom, então você pode Eu vou contar o segredo aqui Tá vendo esse botão Eles botaram Para não apertar Justamente para a pessoa ficar curiosa e apertar Bom Quando você aperta aqui Todos eles vão sair Querendo matar você Ai louco Ai, que isso Ai, cachorro Nossa senhora Então mira Não, deixa Ninguém te matar Mata o Macarob Os amigos dele O Maccabish Muito louco isso, né Então é isso aí Vou agradecer a todos os meus parceiros aí Deixa eu ver aqui Eu acho que eu vou abrir um detonado aí com O Douglas Supergames Do Swat4 No Coop Para mandar um abraço Para mandar um abraço para o Ends of Silence O canal dele é muito bacana O Dedriguinho E eu morri Então Vamos acabar com a vida por aqui O Dedriguinho Yuri Detonados Dei Assassin's Pro Que é outra conta que o Douglas Supergames tem É isso aí Abraço a todos Se inscreva Clica que gostei Se clicar em não gostei Me explica Por que não gostou E Fica um abraço Tchau